Com a proximidade do Natal e da virada do ano, o fluxo de pessoas nas ruas se intensifica. Se por um lado os comerciantes comemoram as lojas cheias, por outro, tanto eles quanto a população se sentem receosos devido ao consequente aumento de crimes. Para trazer tranquilidade e maior segurança à população, principalmente neste período, a Guarda Civil Municipal iniciou em Nova Lima, no dia 2 de dezembro, a Operação Natalina. Nós estamos com a Operação Natalina nos principais pontos de concentração de consumidores. Nós estamos aqui no centro, na Praça Coronel Aristides, descendo até a Praça Bernardino de Lima. Também teremos operação no bairro Jardim Canadá, Vila da Serra e Honório Bicalho, conforme a disponibilidade do nosso efetivo. A Guarda Civil conta com viaturas, motocicletas e o policiamento a pé, onde há um efetivo de pelo menos 10 agentes em cada turno durante a operação. A base móvel é outro fator de segurança disponível para a comunidade. A nossa base móvel, de acordo com a nossa disponibilidade, ela vai estar com um ou dois guardas municipais para também estar participando dessa operação e trazendo mais segurança aos consumidores e aos comerciantes. A Operação Natalina está prevista para ir até o dia 2 de janeiro. Para a população e os comerciantes da cidade, a ação da Guarda Civil Municipal, em parceria com as polícias militar e civil, só tem a contribuir com a segurança e tranquilidade de todos. Mais segurança, né? Para a população, para todo mundo, né? Com a Guarda Municipal, a gente fica mais tranquilo para poder sair, mesmo para poder estar, assim, deslocando de um lugar para o outro. Essa operação policial, ela ajuda bastante, tanto para a gente comerciante, quanto para quem está na rua aí. Sabendo que a gente está aqui trabalhando e tendo um policiamento, alguém lá fora, lutando pela gente, nos guardando, né? Ajuda também. Os roubos estão aumentando demais devido à falta de segurança, mas a Guarda Municipal, ela foi feita para quê? Para nos proteger. Vale reforçar que alguns cuidados poderão evitar as ocorrências de furtos e roubos comuns neste período. E a Guarda Civil Municipal dá algumas dicas valiosas. O ano todo nós devemos nos proteger, né? Mas neste período, em especial, vamos manter bolsas fechadas, vamos evitar de estar falando ao celular, porque isso nos deixa vulneráveis, porque a gente está mais distraído. Vamos evitar de abrir a bolsa no meio da rua e qualquer coisa que vocês possam, queiram falar para a Guarda Municipal, se tiver um cidadão em atitude suspeita, Nós estamos no nosso plantão 24 horas por dia, 7 dias da semana. Vocês podem estar ligando, mesmo que sem identificar, para o número 153 ou 3541 5050.